Hora de acordar, mocinha, senão vai se atrasar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. bem completo, do jeito que vocês gostam. Vídeo de rotina, tá bom? Vou gravar a rotina do nosso dia inteiro. Já gravei agora pela manhã um pouco, né? Vocês viram. Jennifer tá na escola. Tomei meu café da manhã já. Vou começar a fazer algumas coisinhas aqui. Vocês vão acompanhar tudo. Se você aí gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like, tá bom? Pra eu saber. No final você comenta o que achou do vídeo. Compartilha com mais pessoas pra gente chegar lá aos 200 mil inscritos. Tô bem ansiosa. Se é novo aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E me segue no Instagram, no TikTok e a minha caixa postal vai tá aparecendo aí na tela. E é isso, gente. Vou começar. Nem sei o que eu vou começar fazendo. Tá uma baguncinha. Na verdade só tem bagunça aqui no sofá, ó. Que eu vou tá organizando. Vou guardar essas bagunças. De manhã eu coloquei a carne pra descongelar. eu vou fazer na panela de pressão, sabe? Carne de boi, com aquele molho bem gostosinho. E eu vou preparar agora. Vou fazer um macarrão com molho. Não vou fazer feijão hoje. Vai ser só macarronada com carne, sabe? Depois vou fazer suco de limão, eu acho. Tô com saudade. E eu já tirei o moletom que eu tava cedo, porque tava frio, né? E agora já tá começando a esquentar. Na verdade o dia vai ser de chuva. Não tá chovendo. Nem tá fazendo sol, sabe? Mas eu coloquei um cropped aqui, uma sainha. E é isso, gente. Vou lá. Vou começar a cuidar. Se vocês estiverem escutando barulho de música no fundo, não é aqui. É na casa do vizinho. Mas eu acho que não tá dando pra pegar tanto no vídeo, né? Assim eu espero. Gente, antes de eu começar a cuidar, eu vou passar um tônico com algodão no rosto. Vou passar um hidratante, um primer e um hidratante labial e só. Pra ficar com o rosto hidratado, né? Na verdade eu já lavei o rosto. Depois que eu tomei café, eu escovei os dentes e lavei o rosto. Mas é isso. Vocês vão acompanhar aí. Gente, olha quem tá aqui. Minha gatinha. Vocês sabem, né? Deixa eu mostrar ela pra vocês. Olha só quem tá aqui, gente. Oi, estrelinha. Ela não se decide se fica aqui comigo ou se fica lá na casa da minha mãe. Aí eu vim agora de lá, né? Aí ela veio comigo, atravessou a rua correndo e emburacou aqui. Já olhou a casa toda, entrou nos cantos assim, vendo se tem rato, se tem rã. Ó. É bom que ela fica olhando debaixo da cama. Se tiver alguma rãzinha, ela já pega. Mas ela nem gosta de ficar aqui. Ela só fica assim um pouquinho porque eu vim pra cá, né? Mas ela só bebe lá. Ela dorme lá, come lá. Na casa da minha mãe. Porque lá tem outro gato, né? Tem um gato mais velho, que já tá velho. E tem uma gatinha novinha, que no caso é filha dela. Que já tá do mesmo tamanho. Mãe é filha, né? Mas enfim, ela fica assim. Mas quando eu voltar pra minha casa lá embaixo, eu vou levar ela. A Jennifer ama essa gata. Mas ela nem fica assim nas coisas, sabe? A gente não gosta não de deixar os gatos assim, nos móveis. Quando ela entra é rapidinho, só pra comer. E fica assim na área, no terraço, nas áreas de fora. Pronto, gente. Vou deixar vocês aí. Eu espero que esteja pegando. Não sei, porque eu tô gravando com a câmera de trás, porque a da frente perde muita qualidade, sabe? Mas eu acho que tá pegando. Vou passar logo esse hidratante, que ele não deixa a minha pele oleosa. Eu amo ele. É da Natura. Fáceis. Aí eu passo pouquinho. Quem tem a pele oleosa sofre. Aí eu gosto dele. Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar esses vídeos pra vocês. Assim, vídeo de rotina, esses vlogs mais longos. Que eu sei que muita gente gosta de vídeo longo. Eu também gosto. Mas nesse canal vocês vêem de tudo. Tem vídeo curto, tem vídeo longo, tem vlog, tem... Às vezes eu gravo vídeo infantil, né? Com a minha filha. Tem de tudo. Aí eu gosto de tá mudando assim mesmo. Aí quem gosta de vídeo grande, aí depois eu posto vídeo menor. sempre eu tô achando o que dá, sabe? Passar o primer. A gatinha tá ali no terraço ainda. Acho que ela só vai depois. Outra coisa que eu quero fazer hoje é uma receitinha. No vídeo das compras eu comentei com vocês que eu quero fazer um bolo, né? Eu acho que eu vou tá fazendo um bolo de chocolate com recheio, de brigadeiro. Essas delícias, sabe? Jennifer Ken. Ela falou de manhã. Eu tô querendo fazer um bolo de maracujá também, mas eu acho que primeiro eu vou fazer o de chocolate, outro dia eu faço o de maracujá. Pronto. Agora eu vou lá pra dentro, vou começar limpando o fogão. Eita! Começar limpando o fogão, a mesa, e vocês vão acompanhando aí. toda descabelada, mas tá tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a mesa já está limpa, o fogão também. Vou cortar agora cebola e alho, colocar na panela de pressão, refogar, pra colocar a carne, pra cozinhar. Aí depois é que eu corto o restante das verduras e coloco. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, eu peguei um pouco de feijão com a minha vizinha Que ela fez ontem E hoje eu não fiz, né? Aí eu peguei com a minha mãe E hoje eu peguei com a minha mãe E pós-almoço, olha o que me resta Lavar louças E hoje eu peguei com a minha mãe Alguns centímetros depois Olha quem tomou banho, tá tomando danoninho Hum, que gostoso Eu vou te afliar Olha quem tá ali Tá relaxando a coluna Agora eu estou aqui comendo a minha bolachinha Doce Com suco de goiaba Da fruta Meus amores E agora à tarde eu não gravei nada pra vocês Porque eu não fiz praticamente nada Na verdade eu tava editando um vídeo Pra ver se dá tempo de postar hoje Mas fora isso eu não fiz nada E não tinha o que mostrar, sabe? Mas aí o que eu fizer agora eu gravo, tá bom? Daqui a pouco Quando eu terminar de comer Vou tomar meu banho Pra começar a me ajeitar Pra ir pra academia Mas eu não vou gravar meu treino não, tá? Porque já tem vídeo aqui no canal Onde eu mostro tudo direitinho Só vocês procurarem que tem vídeo de treinos E hoje eu não vou gravar lá no treino Mas eu vou ver se eu faço a receitinha Quando eu voltar da academia, tá bom? Aí se eu fizer eu gravo pra vocês Tchau Tchau Olha, aí eu pego a câmera Ela vem pra perto Ela tá viajando Ela vem pra calada Olha o outro Olha o outro Com frio Tá com frio? Pô, tá com febre? Pô, tá com febre? Ai, tá doente Vou voltar, Dodói Tu tá fazendo o que? De salto Uma hora dessas Boi, é Olha a minha vestida Comprei ele hoje Da Xen Da Xen? Então eu comprei esse salto E a gata pene Lida Hum, da Xen Dois mil anos depois Meus amores Voltei Pra finalizar o vídeo Fui pra academia Tô até com a roupa que eu fui E gente Eu vou finalizando esse vlog Por aqui Porque eu já editei Eu fui gravando e editando Pra liberar ainda hoje Em tempo real no canal E sobre a receitinha Que eu ia fazer Que eu falei que ia fazer Eu vou fazer sim Vou gravar pra vocês Num próximo vlog Vocês acompanham, tá bom? E pro vídeo não ficar tão longo Também Se eu fosse gravar receita ainda Sabe? Então me perdoe Mas vai sair, tá bom? Esse vídeo Deixa o seu like Se você gostou aí De acompanhar um pouco Da nossa rotina Do dia todo, né? Não gravei tanto Mas saí gravando Um pouquinho de cada coisa Comenta o que você achou do vídeo Compartilha com mais pessoas E é isso Me segue lá no Instagram No TikTok E a minha caixa postal Vai estar aí na tela Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau